Fala minha galera de Limoeiro do Norte, do Vale Jaguaribano, você de Quixeré da Pedra Branca, você que mora aqui na Jurema, você que mora em Tabuleiro Alto, eu estou aqui já com o Tim Teclas, ele vai começar agora um showsaço de música ao vivo, porque quando o Tim toca, quando o Tim canta, claro, é animação, é animação papai, e hoje no sítio Bons Amigos, aqui o antigo sítio do Elias, hoje sob nova direção, Tim, vai ser sucesso. Com certeza, viu Mazinho, galera pode vir para cá conferir o show, vamos começar daqui a pouquinho, já estamos aqui nos preparativos, como você está vendo, convidar a galera para vir conhecer esse sítio, está top demais galera, sítio Bons Amigos, aqui na Jurema, na estrada que vem de Limoeiro para Quixeré, do lado esquerdo você vê a plaquinha lá, sítio Bons Amigos, e hoje vai ter Tim Teclas, como sempre fazendo show de música ao vivo, muita serestra, música sertaneja, forró, piseiro, né Mazinho? E aquele show, né, você sabe, né? Piseiro, né Tim, olha, e Tim, sem se falar, na gastronomia aqui do sítio Bons Amigos, a gente acabou de comer ali uma peixada, nós já tínhamos comido ali uma macaxeira frita, uma tripa de porco, então vem para cá, atrai sua família, convida os amigos, a cerveja estupidamente gelada, está apenas começando, não tem hora para acabar, e aí Tim, eu vou pedir para você fazer sabe o quê? Uma palhinha. Meu amigo Mazinho, vai ser mais ou menos assim, olha. Bora, cuida. Deixa eu botar aqui no teclado aqui, viu Mazinho? Arrocha o nó, papai. Você não avisou, pro meu coração. Vai ser mais ou menos assim, viu Mazinho? Eita menino, vai ser bom demais, vem para cá, sítio Bons Amigos, a caminho da cidade de Quixeré, aqui é Limoeiro do Norte e Jurema, sob nova direção, vem para cá porque está apenas começando, né Tim? É isso aí moçada, você não pode perder esse show e venha conferir os outros domingos aí, vai vir outras atrações, vai ser bom demais. Hoje Tim Teclas para vocês. Hoje, 22 de maio de 2022, Mazinho Maia da Net Tim Teclas, sítio Bons Amigos de Limoeiro do Norte e no Ceará, para o mundo!